Bom dia com oração! Estamos aqui mais uma vez. Agradeço você por estar comigo para juntos buscarmos a face do Senhor e termos um dia de vitória, de conquista, de alegria. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora e dê um like aí para ajudar a gente a alcançar mais pessoas com a nossa mensagem. A mensagem que Deus tem nos dado a cada dia. Hoje eu quero refletir com você no texto de Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz assim, Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que coisa maravilhosa para essa manhã. Você já vai aí escrevendo aqui os seus pedidos de oração, que nós vamos orar daqui a pouco. Mas nós queremos orar debaixo das promessas desse texto. Dá uma olhada, um homem cego. Um homem cego naquela época de Jesus não tinha muita chance na vida, não. Não tinha instituto para cegos, não tinha nenhum apoio social para cegos. Ele tem que mendigar. Ele está à mercê da boa vontade das pessoas. Ele não tem futuro, ele não tem expectativa, ele não tem projeto. Talvez seja a sua realidade hoje. Você está sem projeto, você não sabe para onde ir. Você não sabe o que fazer. Você não sabe como resolver o seu problema. Você não sabe em quem confiar. Você não sabe que trabalho assumir. que faculdade fazer, aonde tentar arrancar o seu sustento. Pois essa é a situação desse homem. Ele não tem expectativas. Mas aí ele escuta falar que está vindo um tal de Jesus. E é o Jesus que curava pessoas. E aí ele percebe que Jesus está passando, mas é distante dele. E ele começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, sabe o que aconteceu? Pessoas tentaram bloquear o seu clamor. Disseram, cala a boca. Para de perturbar. Você é um mendigo. Você é um cego. Você vai querer ficar agora chamando Jesus. Mas Jesus para o seu cortejo e pede que tragam o cego até ele. E quando o cego chega, ele faz uma pergunta interessante. O que queres que te faça? Ora, o homem é cego. Que pergunta óbvia é essa? Por que Jesus perguntou o que queres que te faça? Mas o homem respondeu e disse, eu quero ver. Eu quero enxergar as árvores novamente. Eu quero enxergar as flores novamente. Eu quero enxergar o mar. Eu quero enxergar as pessoas. Eu quero ter uma vida nova. Eu quero ter um futuro. Eu quero ter uma expectativa. Será que hoje você não está vivendo a mesma coisa? Será que hoje você não está querendo dizer para Deus, eu quero uma vida nova? Eu quero uma expectativa de vida? Queridos, Jesus sabe de todas as coisas, mas ele quer ouvir da nossa boca. E é por isso que nós vamos orar agora. Clamando a Deus que faça um milagre. Que faça uma restauração. Que abra uma porta sobre a sua vida. Você pode ser muito mais feliz do que é. Você pode ir muito mais longe do que chegou. Você pode ter o que nunca teve. E você pode abençoar pessoas que você nunca imaginou que pudesse fazê-lo. Deus está aqui. Vamos orar? Vamos orar com fé? Diga agora para Jesus o que você quer que ele te faça. Senhor, a tua palavra é muito clara em dizer Que mesmo Jesus sabendo de todas as coisas Ele quer ouvir da nossa boca Ele quer ouvir do nosso coração Ele quer ouvir da nossa alma E nós estamos aqui orando Clamando Buscando a face do Senhor Para dizer Que a gente tem necessidades Que a gente tem carências Que a gente tem fragilidades Que a gente tem sonhos E que a gente também tem alguns pesadelos Que continuam nos atormentando Senhor Nesse momento Nós queremos pedir a tua intervenção na nossa vida Assim como curaste a parte meu Senhor Cura a nossa história Cura a nossa família Cura o nosso coração Cura, ó Deus Os nossos relacionamentos conjugais Cura, ó Deus Dos traumas Que a vida nos proporcionou Ou que a gente Por negligência Acabou recebendo Senhor Nós queremos num tempo novo Abre a nossa visão Para enxergar onde está a porta Que o Senhor quer abrir Abre a nossa visão Para enxergar onde está o nosso milagre Abra a nossa visão Para enxergar onde está a recompensa Onde está a armadilha O perigo Senhor Que a gente enxergue a porta para seguir E a porta para trancar Que a gente perceba A pessoa com quem caminhar E a pessoa a evitar Deus Faz algo novo na nossa história E que o dia de hoje Seja um dia de bênção Seja um dia de vista Funcionando Alegria Recomeçando E a tua glória Sendo revelada Porque um cego Enxergar Todo mundo sabia Que ele era um mendigo Da estrada Agora enxergando plenamente Senhor Nós queremos ser um milagre Nós queremos que as pessoas Olhem para a gente E digam Ali está um milagre Começa na nossa vida Passa pelos nossos familiares Alcança Ó Deus As nossas amizades Nossos ambientes De trabalho E de estudo Deus Que onde quer Que a gente pise Nesse dia Que chegue ali A bênção do Senhor Através da nossa vida Em nome de Jesus Amém Bem querido Que prazer Orar com você Agradecer A Deus com você E clamar com você O Senhor quer ouvir Da nossa boca O que nós esperamos dele E eu tenho certeza Que ele tem Recompensa linda Pra você Não desista Vamos pra esse dia Cheio de fé E de autoridade Vamos pra esse dia Acreditando no poder de Deus Dá um like aí Escreve um comentário Do que foi esse vídeo Pra você E indique pra muita gente Vamos levar essa mensagem De esperança A muitos corações Que Deus te abençoe E até amanhã No Bom Dia Oração Quando a gente prevê Teoricamente A gente tem algum tipo De preparo Mas quando é inesperado Nem sempre A gente está preparado As batalhas Às vezes São na casa da gente Na família Às vezes No bolso da gente Nas finanças Às vezes A batalha acontece Na empresa da gente Às vezes A batalha acontece Dentro da gente São muitas batalhas E eu queria perguntar Quem aqui Não está enfrentando Uma batalha Entenda que Deus Não vai atrás Mas na frente Das causas De qualquer servo fiel É interessante Que quando o povo veio O filisteu veio Contra Davi Deus falou assim Em vez de ir de frente Dá a volta E fica esperando eles Perto das amoreiras Quando eles começarem A pisar O barulho dos galhos Das amoreiras Vão avisar vocês Aí vocês saem Fazem uma emboscada Inesperada Para os filisteus E vocês terão a vitória Deus deu uma estratégia A um homem Que orou Quando Josué Estava diante de Jericó Senhor As muralhas São fortes São largas Carros De guerra Passam por cima Da muralha Três carros de guerra Ao mesmo tempo Como que eu entro aí Senhor Para tomar a terra Prometida Como que eu venço Jericó Deus falou Deus deu a estratégia Deus orientou E as muralhas Caíram diante de Josué O meu chará Eu estou aqui Para te dizer Que Deus Quer te dar um recado Hoje Não se abata Com o inesperado Não se abata Com as aflições Não se abata Com essa situação Não se abata Com essa dor Passou Mas já tem dois Três anos A minha dor A minha aflição Não se abata O inesperado O inesperado chegou Está aí Há dois Três anos Tentando Truco lentamente Insistindo Acabar com você Mas Deus Está mandando Te dizer Não se abata Porque é na tua fé Que Deus Vai se revelar Não no teu tempo Porque Ele está Te tratando Mas no tempo Dele Porque Ele tem um projeto Para você Não se abata Não se abata O inesperado Chegou Não se abata Creia Não se abata